Salve, salve galera, aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Era Futurista, galera Eu tô aqui com a minha skinzinha de Cyberpunk Apesar que eu tô numa vila medieval, né? Que não faz nem sentido isso Mas hoje é dia da gente fazer as máquinas mais gigantescas que você já viu nesse modpack A gente vai ter que fazer pelo menos três delas Porque não tem máquinas normais aqui E as máquinas que vocês conhecem não tem, não existe Então a gente tem que fazer essas que são modulares, são estruturas multi-blocos E elas vão muito material, beleza? Então é isso, galera, partiu, bora jogar? Bom, pra começo de conversa, mano Eu deixei elas aqui, galera, ó A gente vai ter que fazer a Atomic, a Lois Melter, galera, vê só Metal Mixer e a Thermo Electric Reactor Olha aqui a máscara que eu achei de Ender, mano Nossa Senhora, mano Da hora, hein? Vou ficar usando ela por um tempo O lance é o seguinte, galera Tô fazendo as paradas aqui, certo? Eu tô pegando o Lid aqui Deixa eu ver Lid e Silver É Lid e Silver que precisa? Eu nunca lembro É Lid e Osmium É Lid e Osmium Tô tacando aqui, ó Muito Lid, muito Osmium Porque a gente precisa de muito, muito dessa barra A Modularium A Modularium é a barra principal que a gente precisa pra craftar as coisas, tá ligado? Tudo isso aqui, ó Beleza? A gente já tem um pouco de Modularium aqui, ó 64, mas eu acho que não é o suficiente não, mano A máquina que a gente quer fazer é essa daqui, galera A Atomic Infuser, tá ligado? Pra duplicar Minério A gente tem agora o Pulverize e a Redstone Fornece Porque liberaram, tá ligado? A gente tá gerando energia com Lava aqui Um sistema bem precário ainda Eu vou ver se eu consigo colocar uma Pump lá no Nether E a gente tá duplicando os itens aqui, galera Tudo isso aqui a gente vai duplicar e vai encher esse baúzinho Vai ficar filé, mano A gente precisa fazer exatamente 43 Machine Cases, mano E a Machine Cases faz dessa forma com... Vamos lá, galera 16 Dark Iron Bars Pronto, já temos outro item As Iron Bars são apenas 5 Vamos deixar aqui só 5 Nada mais além do que precisa, certo? As Machine Cases, que é assim São 43 43 é isso? E pronto Temos a primeira máquina pronta, meu querido Ave Maria Ô, meu pai, tá de noite ainda, mano Onde é que ele vai mandar essa treca aqui? Porque esse treca aqui é grande, velho É grande É grande Eu ia fazer... Eu ia fazer... Não vou fazer no meio da vila, não Você vai estragar a vila aqui do Never... Never E... Deixa eu ver... Acho que eu vou fazer ela aqui, ó GG Já achei, já Vou fazer ela aqui, ó Se ela couber, né? Vamos ver se ela cabe aqui, mano Deixa eu dar uma limpada aqui Que eu acho que tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vai ser aí mesmo Pronto, colocamos a máquina aqui Agora o que a gente tem que fazer é montar Perceba que quando a gente coloca o bloco certo Ela apaga a sombra Ou seja, a gente colocou o bloco certo Certo, mano? Então é só fazer isso aí Vamos montar a danada aqui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Temos a máquina pronta Olha o tamanho do trambolhão E pior que a energia tá do lado de lá E aí a gente coloca o negócio aqui Espera ele... Input item! Ha-ha! Fechou! Conseguimos, galera A primeira máquina bramba Tá pronta, certo? Eu vou fazer uma graça aqui no chão Porque eu sou... Eu gosto de fazer graça, né? Eu sou um palhaço Eu gosto de fazer graça Vamos fazer uma graça aqui no chão Vai ficar maneirão, não Ó, maneirão Certo? Pimba! Ficar maneiro mesmo Aqui, galera Não precisa mais mexer A máquina tá pronta O que a gente vai fazer é Que é colocar os itens Certo? Fiz o menorzinho de todos Mas... Não, aí pronto A gente coloca os itens aqui E GG, galera Essa aqui é pra fazer a mistura Tá ligado? Depois a gente pode até Dar upgrade nessas coisas Que eu acho Então, por exemplo Se a gente quiser fazer As coisas do mecanismo, mano Como, por exemplo A Enrichment A Enrichment Atomic Infuser, na verdade Por exemplo Se a gente quiser fazer Com Redstone Iron Certo? Vamos pegar também O Solar Panel Vamos ver se ele funciona lá Uma geração de energia Vamos ver se pega energia Tá Tá colocando energia A redução da energia Foi bem grande Então, vamos lá Colocar esses dois aqui E vamos torcer Pra sair aqui do outro lado Que a gente quer, né? E aí a gente coloca Um tubinho aqui Pra tirar esses itens E colocar no baú E aí é GG Será que tá estando aqui? Continua gastando muita energia Painel solar desse aqui Não dá não, velho Ai, 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 ai Deixa eu ver se tem uma magma vazia Esses painéis solares Eles não são muito bons Não são muito fortes Que é uma pena Porque Não tem nenhuma outra geração de energia, cara Bom, galera Tá pronta a máquina aqui fora Certo? Só que o que acontece é o seguinte A gente não tá conseguindo gerar energia suficiente Pra ligar esse treco, tá ligado? A gente precisa fazer algumas coisas aqui do mecanismo Não é muitas coisas Mas não estamos conseguindo Então Aí o que acontece é o seguinte No mundo de testes Eu coloquei Cinco dessas Desses caras aqui Aqui a gente vai colocar quatro Mas já já eu vou fazer outro, tá ligado? Então eu vou colocá-las aqui pra cima mesmo Não tem problema Aqui a gente vai cortar aqui embaixo E vai colocar Vai ligar os cabos Beleza Aqui a gente vai colocar Cabo de É... Aqui, ó, galera Esse cabo aqui Que é o de líquido Vou tacar ele aqui Certinho Aqui vai ter mais uma Então eu já vou puxar pra cá E aqui a gente vai tacar o nosso tanque Onde que tá o tanque? Colocar ele aqui, ó E aí Acredito eu Que ele vai baixar Não vai baixar não Porque precisa fazer o wrench E aqui em cima a gente vai colocar a energia Se tudo der certo Essas quatro caras aqui É capaz de alimentar essa máquina Tá ligado? Eu não sei Tomara que sim No mundo de testes foram cinco Já já a gente tá fazendo aqui Mas eu acho que isso daí já dá já Vamos tentar fazer essa wrench do mecanismo Vamos abastecer as primeiras na mão Pra ver se ela consegue pelo menos encher Processar alguma coisa aqui dentro, né? Olha isso Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Vai, 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 vai Fizemos a wrenchman alloy Tá, beleza Tá, conseguimos dar uma evoluidinha de nada Aqui nessa desgreta E graças a Deus Agora pronto A gente já tem essa pindaíba aqui, mano Agora sim Agora tamo indo Tamo indo, galera De pouco em pouco tamo indo Agora a gente vai Já vi que a gente vai precisar De umas paro desses caras aqui A gente vai realmente precisar De muita lava Porque a outra máquina Gasta mais ainda, tá ligado? Bom, galera Pelo visto Parece que funciona, tá ligado? A gente consegue Aqui, ó Tá gerando energia Belezinha Ela tem bastante Ela gerou bastante energia Mas isso aqui Consume tudo Que por exemplo Já era Mas não tem problema A lava é o de menos A gente faz alguma coisa lá no Nether E consegue pegar O importante agora É que a gente já tem essa máquina aqui Que mistura as coisas Agora a gente precisa fazer Essa outra aqui, galera A Metal Mixer Certo? Mas a Metal Mixer Precisa de muito mais recursos E por isso Ela vai ficar Pro próximo episódio O próximo episódio A gente já vai voltar Já com ela instalada E já funcionando Já Vamos que vamos Porque a gente vai ter que A gente tem um adversário Muito forte pela frente Na verdade É um dos caras mais fortes E mais favoritos A ganhar esse título Da série Eu tô falando Do nosso querido Mestre Nofaxo Sim Nerd House Versus Nofaxo Na geração tecnológica E aí sobrou pra nós O bagaço da laranja Vamos pegar o homem No modpack Que ele tá mais confortável De todos, velho É, sobrou pra nós, galera Vamos tomar uma surra Será? Bom Já falei com o Nofaxo Já Pra ele pegar leve, né? Porque afinal A gente A gente é discípulo dele, né? Não é um pó Batendo discípulo, né? Mas tem que ir Mas ele falou Que vai pegar leve Então a gente vai fazer Uma luta legal Uma luta justa E lembrando Essa é a última temporada Do Minecraft UFC Com mods A próxima É a grande finalíssima E vai ser No Vanilla Survivalzão Loucão Certo? E é nóis, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau Tchau E adalah name Amr關 E E E E E E E E Tchau, tchau.